Oh, mano, eu vou deixar essa torre cair, velho. Ó. 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 Bora lá, começar com nossa habilidade do E. E algo importante quando se joga com Atrox. Eu vou começar com o Escudo. Porque eu não... Eu vou tomar umas porradas do Atrox e eu quero recuperar um pouco de vida. E o Escudo me recupera vida. Eu não sei se eu vou conseguir jogar bem atacando aquele Atrox. Eu acho que eu vou ter que jogar na recuperação de vida mesmo. E o meu boneco aqui, ó. É uma passiva só dele. Ele tem uma passiva aqui, ó. Passiva Perseverance. Ele regenera vida quando ele fica, acho que é 8 segundos sem tomar dano. Aí ele fica regenerando vida infinitamente. Eu posso tomar dano das tropinhas aqui que vêm aqui nas rotas. Posso tomar dano dos monstros da selva, tá ligado? Nossa, essa ward aqui não foi muito boa não, véi. Essa ward dela ali não foi muito boa não. Na moral. Não dá pra ver a galinha, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra ver a galinha. Nossa, mano. Que ward horrorosa. Não dá pra ver a galinha, véi. Meu Deus do céu. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí. Ele tá metendo só os auto-ataques. Olha, ele já errou a habilidade. Usou outra habilidade ali. Vamos ver. Ah, ele me acertou o bichinho dele, véi. Safado. Olha, errou. O que é que eu falei? Errou. Porrada. Aí, agora eu recuperei vida por causa do escudo. E agora eu tô recuperando a vida da minha própria habilidade. Basicamente aqui... Eu... Eu tenho que ficar desse jeito. Desgraçadinho. Eu tive que usar a minha velocidade de movimento. Eu acho que eu ia morrer. Basicamente era isso. Eu vou ficar aqui perto, tá ligado? Eu vou ficar recuperando a vida. Ó, a minha vida tá recuperando. Se os bonequinhos aqui perto morrem, eu pego o XP. Não dá nada. Olha, ele errou. Usou a habilidade errado. Tomou dano da torre. Tudo tá acontecendo de bom pra mim. Tô recuperando vida do escudo. Olha, errou de novo. Tem uma... Meu Deus do céu. 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 O homem tá louco. O homem é doido. Nossa senhora. O que é que esse homem fez ali, velho? O homem matou a mulher doido. Ainda bem com a... Mano, ainda bem que eu rebentei com a Trox, velho. Se não, ele tava... Nossa, olha o homem aqui, velho. Olha o homem aqui, doido. Olha o homem aqui. Olha o homem aí, velho. Olha. Eu só tenho que tomar cuidado, porque a hora que ele pegar a habilidade final dele, se ele pegar a habilidade final dele, eu tô lascado. Nossa coragem jamais deve... Beleza. Agora ele vai voltar de teleporte, tá vendo? Vai vindo. Ele vai voltar de teleporte. Compro botinha, compro velocidade de ataque, velocidade de ataque. E é nóis. Voltando pra lá. Ó. Garen, 86%. Já, já eu pego nível 6. E daqui 40 segundos eu tenho o meu fantasma. E daqui 70 segundos eu tenho o meu incendiar. Ele pegou nível 6. Eu ainda não peguei. Mas nessa wave aqui eu pego. E é nóis. Peguei. Ó, ele gastou todas as habilidades dele. Se eu não tivesse usado minha habilidade pra farmar... Estaria bem agora. Olha. 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 Eu acho que eu tenho que começar com o Q nele. Ó, o meu Q ficou sem usar, tá vendo? Eu só usei o E e o W. Olha o Homem, ó. O Homem tá louco pra avançar isso aqui. Louco. Deixa ele avançar. Não dá nada. Olha. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele tá impaciente. Aí, ó. E eu tenho tudo pra atacar nele. Tudo. Olha aí, ó. Agora eu vou de novo, ó. Pega o nível 7. Nossa, mano. Agora ele fez as trocas muito boas, véi. Na moral. E ele fez as trocas muito boas agora. Ficou triste aqui pra mim, véi. Tive que usar a Move Speed se eu tomasse ali aquela porrada. Eu acho que eu ia ficar numa situação meio ruim, tá ligado? Hum. Ele pode tomar 2 hits. Pode parecer que isso é chato. Você ficar tomando esse porradão assim. Uma hora ele vai vacilar, tá ligado? Uma hora ele vai vacilar e vai morrer. Nocturne tá no mid. A Evelyn passou aqui e não valeu de nada. Tá só perdendo tempo aqui, ó. Ela tá só perdendo o tempo dela. Ela tá roubando a experiência do maluco. Tá ligado? Ela tá roubando a experiência dele. Aqui ela tá me ajudando, na verdade. Ela tá me ajudando e não sabe. Meu Deus do céu. E aí Seja na quem for, Demacia. Será minha próxima vez. Olha, ela tá descendo aqui, ó. Olha só. Desgraça! Meu Deus, eu achei que ia matar ela, velho. Ó, a Trox farmou bastante, pegou barricada. Eu não vou descer lá. Mas não vou nem ferrando. Eu acho que eu posso bater aqui, doido. Opa! Corre! 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 Meu Deus do céu, que inocente! Quem tinha que vir ali em mim era o Aatrox, não era ela, velho. Meu Deus do céu, cara! Olha só, doido! Nossa, a mulher me deu um prejuízo. Mas aí ela pegou e me ajudou desse jeito. Ó, obrigado. Obrigado. Era a Nami, era suporte, cara. Roda que eu gastei o meu incendiar nela, tá ligado? Vai fazer falta, compra o Aatrox. O Aatrox tá com letalidade, tá com dano, tá com crítico. O Aatrox tá brabo aqui, velho. Tá com 70 de farm. 1 barra 0. Ele ainda continua a mesma coisa. Aí, tomou o porradão da turre. Molhou o porradão da turre ainda. Galera tá lá no bote. E aí, tomou ali outra. Ele tá me batendo, ele tá ficando com a mesma vida que eu, tá vendo? Para proteger nosso país. Ai, 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 a summon. Olha isso, ó. Não, mas ele já recuperou a vida dele quase toda, velho. Na moral. Se eu for cabaço aqui, ele me mata ainda. Ei. Dá nada. Daqui a pouco vai ter que dormir. Eu também. Aqui eu acho que é a saideira minha, velho. Você dorme cedo, isso é bom, hein? Bom pra caramba. Oh, mano, eu vou deixar essa torre cair, velho. Ó. 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 Nossos feitos Maltam o futuro Proxa! 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 Uhul! Olha só, doido! Eu não hesitarei! O cara tomou Lukatiri Papo, véi Como te ajudar Com as lives e com o canal? Ah, sei lá, mano Eu acho que só de assistir já ajuda Não tem melhor Ajuda pro Pro cara que faz Conteúdo, que grava vídeo Do que o cara Assistir, tá ligado? Só isso aí já tá bom demais Entendeu? Você pensa em algum dia Fazer algum canal, sei lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Homem foi Homem foi Pei Dale Parede de vento Pei Pegou Meu Deus A Proxa vai matar a menina ali Doido Meu Deus do céu Menina Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, cacete, véio Corre, Garen Corre, corre Que azedou, azedou, azedou Meu, o que aquela menina fez, véio? Ela é papel Mano Ela é papel, tá ligado? Ela simplesmente Se matou Ela perdeu pela mesma ali Caraca, véio Tinha, só que dava pouca visualização Menos do que o meu? O meu dá pouca visualização, viu, doido? Na verdade, dá quase nenhuma O que a galera tá fazendo, véio? Ó, não tem nada pra fazer, véio Não tem nenhum objetivo no mapa, tá ligado? A não ser segurar as torres A não ser segurar as torres Não tem nada pra fazer, véio Nada Nada Aí os cara tá aqui, ó Igual uns louco Uns louco, noiado Beleza, é nóis Bora pegar isso aqui, ó E agora Agora eu vou aqui E é minha vez De arrebentar com a torre dele Minha vez de arrebentar com a torre dele Dragão daqui 30 segundos Eu levo essa torre Vou na base, compro o item E volto lá fortão, tá ligado? E é nóis Sai daqui, Evelyn Trouxa Meu Deus do céu, véio O que que essa menina fez? Eu não entendo Ela achou que eu ia parar de bater na torre Pra bater nela Não é possível, véio Nunca que eu ia fazer isso Aqui tem um buff do Red Que vai me deixar Vai me dar mais vida Eu pego isso aqui E vou lá pro dragão Meu Sai daí se eu... Oh, os caras são drogados, véio Os caras são drogados, doido Os caras são drogados, véio Não é possível Eu não vou usar minhas habilidades aqui no dragão Por quê? Se alguém chegar Eu tenho que largar o dragão E ir pra cima Beleza Agora eu vou na base É... Eu vendo o escudo E compro isso aqui, ó Na verdade eu não vou ter Eu não vou ter grana Pra comprar o que eu quero Eu não vou ter grana pra comprar aquilo Gente do céu Sai daí Sai daí Sai daí Aqui, ó Meu Deus, véio Esse cara vai O cara tirando o ar De quando tem a torre ali Pra defender Ei, coisa linda, viu Olha Eu não vou lá Eu não vou lá Eu vou vir aqui, ó Deixa eu ver Tá farmado Tá farmado Eu... Mano Deixa eu ver Tem uma Prox aqui Morreu Meu Deus Eu, na verdade, vou aqui, ó Eles estão indo no mid Mas eu prefiro ir No bot Cadê? Cadê? Meu, o que é que aquela menina Tá fazendo ali perto do Baron, véio? Ah, ela foi no top Beleza Ali, God God, God, God Não sei por que Que ela tá me mandando Interrogação Tá louca da cabeça Olha Olha A torre aqui caiu já Tchau A Prox tá aqui Ah, ele tá nível 12, véio Peguei Se ele tiver avançado Eu mato ele Se ele não tiver avançado Aí não dá pra matar Olha lá, ó Morreram Colega nosso ali morreu O A Prox tá lá Se o A Prox tá lá Eu consigo levar aqui Vai vindo, ó Mas eu acho que vai vir Todos aqui em cima de mim, tá? Mas não dá nada Levei uma torre E meto o pé É nóis Agora eu vou na minha base Compro a minha couraça do defunto Já dá pra comprar Couraça do defunto Agora eu venho aqui Compro isso aqui E eu preciso de 200 de ouro Pra poder comprar o resto A gente tem que Ó Dragão do oceano Daqui 50 segundos, tá? A gente vai ter que fazer isso aqui Você dava Você fazia shorts, cara Ô, o shorts dá visualização pra caramba Porque o YouTube Ele quer concorrer com O YouTube quer concorrer com Com TikTok, tá ligado? Aí ele Ele dá muita Ele entrega muitos shorts Deixa eu comprar esse aqui Tá, agora eu tô indo pra lá Eu vou pular nesse A Prox aqui Eu vou gastar tudo que eu tenho Nesse maluco, velho Dragão em 6 segundos Meu Deus Mataram 3 ali É dragão, seus animais Dragão Os caras são burros, doido É dragão aqui, ó É isso aqui, ó Não é Baron Os caras estão chamando pra vir aqui, ó Não faz sentido se a gente tá aqui, velho E outra coisa O dragão é mil vezes melhor do que o Do que o Baron, tá ligado? O dragão é mil vezes melhor do que o Baron Peguei Esse cara aqui morreu, tá? Morreu não Morreu nada Beleza Olha a minha vida como é que recupera Tá vendo? Eu posso ficar aqui Deixa eu ver É nóis Agora eu vou naquela mina lá, velho Não, eu vou nessa daqui E trago um pouco de paraíso Antes de estar perto Beleza, Jinx Beleza Olha, mano Beleza A gente desproia o inibidor Beleza A outra torre Os caras não seguram mais Meu Deus do céu Matou Deixa eu recuperar a vida aqui, ó Olha, ganhamos Deu GG GG, doido Deixa eu ver Tirei A Meu Deus Hashilol 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 Nocturne Nosso Nocturne ficou 13 barra 0 Meu Deus Angels